Gente, homem é preso e menor é apreendido com produtos de roubo na zona leste de Teresina. Eles tomaram uma moto ali na região do... Na região do... Na região do... Bairro Gurupiges. Extremo Sudeste. E de lá eles saíram fazendo assaltos pela capital. Mais detalhes com o Francisco Filho, ele que conta pra gente com o Festa História. Chiquinho, o xodó do Siqueira Júnior. Esse Francisco Filho é o xodó do Siqueira Júnior. Põe na tela, Delmelo. Vai! A polícia militar com o 5º batalhão conseguiu apreender o menor e prender um outro homem na região leste de Teresina. Tudo começou quando os dois estavam em uma motocicleta roubada na região da Pissarreira. Mas muito antes, eles haviam roubado a motocicleta lá na região do Gurupi e passando por outras regiões. Eles são da zona Sudeste. Pra você bem entender, são da zona Sudeste, passaram pelo Gurupi e estavam com essa motocicleta roubada na região da Pissarreira. Quando a polícia estava em Ronda, notou uma situação suspeita ao serem abordados com eles. Uma arma de fogo com o menor, calibre 22, alguns produtos de roubo e também a situação da motocicleta. Nós temos imagens desse menor chegando aqui na central de flagrantes. O outro já havia sido preso e colocado aqui na cela da central de flagrantes. Então, a ação importante, motocicleta roubada, recuperada. Os produtos também, essa arma tirada de circulação, calibre 22. E claro, esse menor apreendido e o outro homem preso. E claro, esse menor apreendido e o outro homem preso.